Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 10 de abril de 2012. Quase metade da população brasileira está acima do peso. É o que mostra um levantamento feito pelo Ministério da Saúde. De acordo com o estudo, o percentual de brasileiros acima do peso passou de 42,7% em 2006 para 48,5% em 2011. A pesquisa foi feita em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Em 2011, foram entrevistadas 54.144 pessoas. O Ministério da Saúde considera acima do peso pessoas com IMC, índice de massa corporal, superior a 25. O levantamento revela que o sobrepeso é maior entre a população masculina. Mais da metade dos homens, 52,6%, está acima do peso ideal, enquanto 44,7% das mulheres apresentam sobrepeso. De acordo com o Ministério da Saúde, um dos fatores do aumento do excesso de peso e da obesidade no Brasil é o consumo de alimentos gordurosos. Em eleição indireta realizada pela Câmara dos Vereadores, Pedro Serafim do PDT vence e é o novo prefeito de Campinas. Pedro Serafim Júnior do PDT recebeu 22 dos 33 votos dos vereadores. Com 22 votos está eleito o prefeito Pedro Serafim Júnior e vice-prefeito Francisco Soares de Souza. Ele, que era presidente da Câmara, assumiu a Prefeitura no dia 26 de dezembro, desde que o Tribunal Regional Eleitoral decidiu em 16 de fevereiro que a eleição seria indireta por conta da cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos, do PDT, e do vice Demetrio Vilagra, do PT, o nome de Serafim era apontado como favorito para o cargo. PM suspeito de ajudar com a trilha em arrastões a condomínios é solto. De acordo com a polícia, os bandidos que teriam reconhecido o PM mentiram. Essa seria uma estratégia da quadrilha para despistar a polícia e esconder a identidade do verdadeiro informante. Agora as investigações apontam para outro suspeito, um PM que trabalha no mesmo batalhão do soldado que foi liberado. Ele supostamente monitorava o rádio da polícia e avisava os criminosos toda vez que patrulhas se aproximavam de um prédio que estava sendo roubado. 13 bandidos foram presos no último domingo, segundo a polícia, momentos antes de assaltar um prédio na zona sul da cidade. O ator Tiago Klimek, que se enforcou acidentalmente durante a encenação da Paixão de Cristo em Itararé, continua internado na UTI da Santa Casa de Itapeva. De acordo com o último boletim médico, ele está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. A polícia aguarda a confecção de um laudo pericial do colete usado pelo ator no momento do enforcamento. O ar quente e úmido predomina sobre a maior parte do estado de São Paulo nesta quarta-feira. O sol aparece pela manhã em todo o território paulista, inclusive na capital, e a temperatura sobe. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias na cidade de São Paulo. A quarta-feira terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 28 graus. Na quinta-feira a previsão se repete, sol entre nuvens e chuvas isoladas de tarde, máxima de 27 graus. Na sexta o sol aparece entre nuvens, não chove, mínima de 16 graus e máxima de 28. O sábado será ensolarado e sem previsão de chuva. A temperatura sobe e chega aos 30 graus. Hoje, 10 de abril, faz 100 anos que o Titanic deixou um porto na Inglaterra com destino a Nova York. A viagem deveria ter durado uma semana, mas foi interrompida pelo mais famoso acidente marítimo da história. A cidade inglesa de Southampton lembrou hoje a partida do navio, ocorrido em 10 de abril de 1912, com um minuto de silêncio e muitas homenagens às vítimas. A cerimônia, que começou meio de 30 horário local, mesma hora em que o Titanic iniciou a viagem, também homenageou os mais de 500 moradores da cidade inglesa que morreram no acidente. O naufrágio do luxuoso transatlântico aconteceu cinco dias depois da partida e provocou a morte de mais de 1.500 pessoas. Também para marcar a data, um cruzeiro com 1.300 passageiros está fazendo uma rota idêntica à do Titanic. A tripulação do MS Balmorial fará uma homenagem no ponto em que o navio original afundou ao colidir com um iceberg. A previsão é de que a embarcação chegue ao local na data em que o naufrágio completa 100 anos, no próximo dia 15. Acontece em São Paulo, nesta semana, a Brinfeira Brasileira de Brinquedos. O evento apresenta as novidades que estarão nas lojas, chamando a atenção de crianças e de adultos. O tradicional carrinho é movido apenas com o movimento do controle reboto. Não precisa apertar os botões. Este outro, para crianças a partir de dois anos, é uma versão mais simples. O controle tem o formato de um volante. O quadricóptero substitui o controle por smartphone ou tablet. Ele tem as duas câmeras, filma, tira foto. Você pode estar jogando jogos em realidade aumentada, multiplayer, jogos de corrida, guerra, batalha. Também pode estar compartilhando suas fotos em redes sociais, na internet, Facebook, YouTube. Para as crianças a partir de um ano, a novidade é esta mesa de mixagem. Ela é totalmente musical, trabalha a coordenação motora da criança e também é bastante interativa. Há também jogos educativos, miniaturas e os mais variados modelos de bonecas. O ferrorama ganha luzes e mais opções de velocidade. O brinquedo, em última instância, ele reproduz os usos, os utensílios, a tecnologia de um período. Então a gente incorpora isso para encantar essa criança que detém muita informação e a gente traz sucessos do passado com uma nova apresentação embutida de eletrônica. A Feira Brasileira de Brinquedos acontece até a próxima quinta-feira no Expo Center Norte, das 10 da manhã às 8 da noite. A exposição é fechada ao público e destina-se somente a profissionais do setor. Marcelo Genesi fará show com canções de Roberto Carlos. A apresentação do cantor e instrumentista acontecerá na próxima sexta-feira, dia 13, no Sesc Belenzinho. Os ingressos custam R$ 24. E é o som de Marcelo Genesi que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover Deixa no olhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir Tchau, tchau Tchau, tchau